As fortes chuvas continuam provocando transtornos e perdas em diversas regiões do Estado. De acordo com o Boletim da Defesa Civil Estadual, já são 38 municípios em situação de emergência. Existem ainda 2.369 pessoas desalojadas e 553 desabrigadas. Um morador de Piraúba, na região da Zona da Mata Mineira, infelizmente morreu. Para falar sobre esse assunto, da situação das chuvas do Estado, a gente conversa novamente com o Miguel Brás. Miguel. Exatamente, Saulo. A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil informou que segue atendendo as cidades atingidas pelas chuvas e ainda orienta que a população redobre os cuidados. O órgão ainda alerta que nos próximos dias o maior volume de chuvas deve atingir os vales do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri, Zona da Mata e também a região metropolitana de Belo Horizonte. Para as próximas 24 horas, o volume de precipitação poderá ser expressivo e causar alagamentos e enxurradas. Já para o próximo fim de semana, as chuvas devem atingir as regiões leste e norte. E pensando em ajudar os municípios afetados, o governo de Minas realiza uma campanha para arrecadar produtos. Até o momento, já foram disponibilizadas mais de 1.800 cestas, 425 colchões, 1.053 kits de higiene foram também recolhidos. Água mineral, alimentos e outros produtos. Saulo. Obrigado, Miguel, por enquanto.